Chamo-me Jorge Parante, sou recandidato à União de Freguesias de Santiago Maior e São João Batista e estamos aqui para mostrar aquilo que fizemos e vamos fazer pelo Pnei de Gordo. Chamo-me Paula Carrasco, tenho 46 anos e sou assistente social. Aceitei o desafio de integrar novamente a lista candidata à União de Freguesias de Santiago Maior e São João Batista por acreditar num projeto que considero ser a melhor alternativa para o desenvolvimento desta freguesia e para a melhoria da qualidade de vida dos fregueses. Este projeto provê dar continuidade a algumas atividades, nomeadamente a da Feira das Cavadas, que marcará para sempre a localidade do Pnei de Gordo na promoção da sua própria identidade. Também no Pnei de Gordo, com o objetivo de melhorar as condições para a prática desportiva, colaboramos na colocação do reovato sintético no campo de futebol Carolina Albedouvar Fernandes e procedemos à construção de uma bancada e dos respectivos balneários que se encontram em fase de acabamento. Fomos também parceiros na criação da Praia dos Cinco Reis, que veio acrescentar valor ao Pnei de Gordo, à freguesia e ao Conselho. Este equipamento aumentou não só a oferta turística, como também permite a todos desfrutar de um espaço de lazer com elevada qualidade. Ainda no Pnei de Gordo, desenvolvemos, com o apoio do projeto Convida, um programa de envelhecimento ativo para um segmento específico da população, através de aulas de estimulação cognitiva, atividade física, promoção da alimentação saudável, entre outras. Ao longo dos últimos quatro anos, nunca deixámos de assinalar datas comemorativas, tendo-se honrado sempre as tradições e os costumes da população do Pnei de Gordo. Chamo-me Jacinto Franco, tenho 51 anos e sou engenhegeógrafo. Aceitei o desafio de integrar a lista candidata à União de Freguesias de Santiago Maior e São João Batista, por considerar que esta deverá continuar a desenvolver o excelente trabalho que tem vindo a realizar. Trabalho esse de proximidade com o foco nas pessoas, por meio de medidas assentes numa visão clara e estratégica de desenvolvimento para a nossa União de Freguesias. Para a execução deste projeto, contamos consigo e com o seu apoio para dar continuidade ao trabalho de proximidade, contribuindo assim para o desenvolvimento e para a promoção da identidade do Pnei de Gordo. Os compromissos com os municípios para os próximos quatro anos são vários. Entre eles, assegurar à comunidade educativa as melhores condições de funcionamento das escolas, inclusivamente na escola do Pnei de Gordo, onde, no âmbito das nossas competências, temos colaborado sempre no desenvolvimento das atividades realizadas ao longo do ano letivo. Apoiar, de forma concertada, instituições com intervenção na área social, visando à atribuição de medicação e de bens de primeira necessidade a famílias em situação de vulnerabilidade económica e social. Concluir o projeto do campo de futebol do Pnei de Gordo, que após colocação do relevado sintético, assumida politicamente pelo Partido Socialista, prossegue com o reforço das suas infraestruturas de apoio, nomeadamente a conclusão da construção de novos balneários e bancada, promover a execução de um acesso rodoviário ao Parque Fluvial de Cinque Reis. Contamos com o vosso apoio para conseguir concretizar este projeto. Dia 26 de setembro, voto Partido Socialista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto